Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal RaiksonCelular. No vídeo de hoje eu estou trazendo um tutorial completo de desbloqueio de conta Google do J7 Neo, J7 Normal, e ele está no binário 9. Pessoal, eu vou fazer esse passo a passo aqui para que você entenda perfeitamente como é que você sabe que o seu celular está no Android 9. Ele vai estar nessa configuração aqui, e como é que você sabe que ele vai estar no binário 9, no Android 9, por aqui pelo sistema. Você vai fazer o seguinte, vou mostrar para você. Vem aqui no modo Recover, você vai fazer o hard, como se fosse fazer o hard reset. Aperta o botão volume power, o volume para cima e o do meio ao mesmo tempo. Vai fazer isso aqui, solta o botão volume power, e fica segurando só os dois e ele vai aparecer aqui. No modo Recover, você vai observar, vou mostrar para vocês aqui o Android 9 e o binário 9, para vocês saberem se o teu está no binário 9 ou Android 9. Bem aqui pessoal, aqui está dizendo Android 9, e bem aqui do lado do U, binário 9. Aqui que você sabe se o seu celular está no Android 9 ou binário 9, beleza? Então, eu vou fazer a restauração de fábrica aqui, e bora para o vídeo, beleza? Então pessoal, como você está vendo aqui, ele está na conta Google, nós vamos desligar ele aqui agora. Você vai pegar o chip com o pin bloqueado, e você vai colocar nesse SIM 2 aqui, desse jeito que eu vou colocar aqui. Aqui, exatamente assim. E nós vamos ligar ele. Lembrando que você tem que fazer o passo a passo à risca, do jeito que eu estou ensinando aqui, porque se errar qualquer coisinha do que eu estou falando aqui, pode não funcionar. Ele dá erro. Aí pessoal, ele já apareceu aqui, você vai colocar aqui, 36, 36 no caso, que o meu é o chip da Claro. O pin do chip da Claro é o 36, foi o da Vivo é o 1515, da Oi 8888, e da TIM é o 1010, se não estou enganado. O chip está aqui desse jeito, a tampa vai ter que ficar sem tampa mesmo, e você já colocou o pin aqui, o que você vai fazer? Você vai levantar isso aqui rapidamente, para ele não reconhecer mais o chip, vai dobrar o aparelho, e vai dar o OK. 36, 36, já tinha saído aqui, já está na espera aqui, levantou, tirou daqui e tocou. Pronto, esse é o primeiro passo, aí você vem, toca na setinha aqui, seleciona tudo, deseleciona tudo, marca somente as duas opções, e vamos para virar novamente aqui, ó, agora você vai colocar certinho aqui, deixar para ele reconhecer, e vai tocar em próximo rapidamente, igual eu vou fazer agora. Atenção, tá pessoal? Ó, coloquei, fiquei tocando, fiquei tocando, fiquei tocando. Vamos lá, que ele vai reconhecer. Ó, reconheceu, você vai colocar novamente o pin do chip, com o meu é da Claro, 36, 36. O que você vai fazer? Deixou na espera aqui, vira novamente, tira aqui para não reconhecer mais, e dá OK. Tem que ser rápido, olha só, deu OK, toca OK aqui, puxou para o lado aqui, ó, tocou no cadeado, ó, meu Deus, errei. Vamos voltar lá. Aqui, pessoal, vamos lá. Vamos fazer de novo. Coloquei aqui, e toquei várias vezes, ó. Às vezes dá erro mesmo, pessoal, eu não vou cortar, não. Ó, toquei, ele vai reconhecer. Aqui, ó. 36, 36, coloquei aqui na espera, vou tirar para não reconhecer mais, e vou dar OK. Dei OK, vai aparecer que tem que ser rápido, pessoal, agora eu demorei. Ó, dei OK, puxei para o lado, toquei no cadeado, e fiquei segurando aqui, ó, no, no, nas configurações aqui, ó. Fiquei tocando várias vezes, ó, vamos esperar mudar a tela aqui, ó, que vai ficar meio branca aqui embaixo. Mudou, toca no Bluetooth, ó. Ó, tocou no Bluetooth, ó, olha como que apareceu aqui, ó. Agora, ó, ele já tá procurando o Bluetooth. Alguns de vocês, vai precisar chegar nessa seta aqui, ó, e segurar, ele vai aparecer, fale conosco. Você vai tocar em fale conosco, e vai atualizar o membro aqui. Mas, não tá funcionando mais isso. O que que eu vou fazer? Vamos lá voltar. Pra muitos vai funcionar, use esse aí, esse que eu tô mostrando. Mas, o outro aí, a gente vai precisar de um, de um, um fone Bluetooth, que ele tá aqui, ó. Você vai reconhecer, ó. Vou ligar ele aqui, e vou botar pra procurar. Vamos usar o fone Bluetooth. Já tá aqui ele aqui, o L13, ó. Eu vou clicar nele pra reconhecer. Vamos dar OK. Pronto. Conectou. Agora, você vai ativar o Chrome aí, da maneira que der no seu... Tem uns que tem que apertar uma vez, tem uns que tem que apertar três vezes rapidamente. Vê qual que é o seu aí. O meu tem que segurar um pouquinho aqui, ó. Segurou. Vamos dizer, abrir YouTube. Abrir YouTube. Pronto. Aqui, ele tá abrindo o YouTube. Você vai tocar aqui, ó. Nesse homenzinho aqui. Vem nas configurações. Vem aqui em sobre. Termos de serviço do YouTube. Pessoal, agora nós vamos atualizar o Samsung Internet. Definir como padrão. Vamos atualizar. Você vai precisar também, ó. De uma conta da Samsung, tá, pessoal? Seleciona aqui e dá concordo. Precisa ter uma conta da Samsung. Vamos atualizar o Samsung Internet. Atualizando aqui. Apareceu aqui. Atualizou. Vamos tocar em abrir. Certo? Mais. Vamos lá. Você vai digitar aqui, pessoal. Galaxy. Store. Tá vendo? E vamos tocar em I. Fez no nosso site de pesquisa. Galaxy Store. Bem aqui, ó. Vou baixando, vou baixando. Vamos tá aqui, ó. Galaxy Store. Esse aqui, ó. Samsung.com Vamos lá. Já apareceu aqui. Agora a gente vai atualizar o Galaxy Store. Ok. Vamos baixar aqui. Tá vendo? Aí, pessoal. Ele voltou pra tela normal. Clica lá de novo que ele já... Ele já atualizou a Galaxy Store. Vamos lá. Galaxy Store. Bem aqui, pessoal. Você vai digitar aqui, ó. Você vai digitar aqui, ó. Na Galaxy Store. Você vai digitar... Android. Quando você colocar Android. Já vai aparecer o primeiro aqui, ó. Android. Hiring Sets. Quick. Não sei o que. Você clica nele. Agora, ó. A gente vai colocar pra baixar ele, ó. Vamos baixar ele. Você vai ter que ter uma conta da Samsung. Coloca a sua conta da Samsung. Confirma. E vamos pro próximo passo. Aí, pessoal. Confirmei a conta. Ele já vai baixar o Android. Hiring Sets. Tá. Instalou. Já está muito próximo. De você fazer o desbloqueio. Ó. Já abriu aqui. Toca em abrir. E agora, pessoal. Vamos finalizar o processo. Você vai... Tocar aqui na lupinha. E vai escrever C. H. O. Já vai aparecer essas duas opções. Você vai tocar nessa segunda de baixo. Vai vir aqui no padrão. Pode solicitar e não solicitar. Tanto faz. Dá na mesma. E coloca uma senha padrão. E aqui está a cereja do bolo. E aqui... Ou melhor. Aqui você já está finalizando o processo. Pronto. Você já colocou a senha padrão. Você pode voltar tudo, pessoal. Que você já venceu essa conta Google aí. Vou mostrar pra vocês aqui. Vamos voltar tudo. Vamos voltar tudo. Agradecendo aqui o nosso amigo Valsinei. Que está gravando pra mim. Meu querido... Pirabitinga. Vamos lá tocar em próximo. Pra você ver que deu certo. Então, esse aqui é o vídeo do Android 9, binário 9, que é o tão temido aí pelos técnicos. Tenho certeza que vocês conseguiram o que eu fiz. Tentei explicar o melhor que eu consegui. Tentei fazer o mais simples possível, pessoal. E eu só peço que você me ajude se inscrevendo no canal. Deixando o seu like, o seu gostei. Deixe um comentário se você conseguiu. Qual que é a sua dúvida. Que eu estou aqui pra ajudar vocês. Assim como eu aguardo que vocês me ajudem aí com sua inscrição. Vamos aguardar pra ver o processo completo. Demora um pouquinho mesmo. Mas vamos lá. Não vou cortar, não. Aê, rapaz. Olha só. Finalizando. Aqui vamos colocar o L que a gente colocou lá. Finalizando. E olha só. Já não tem mais conta Google. Só ia tocar em pular. Vou finalizar só o processo aqui pra ficar completinho o vídeo. E é isso, pessoal. Vou pular. E finalizou. Fio como foi bem de boa. Agora pra ficar bem limpinho o celular. Você vai lá nas configurações. E faz a restauração de fábrica. E entrega pro seu cliente. E se for seu celular, pode usar. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.